Olá cidadão sul chapadense, hoje estamos iniciando a nossa audiência pública sobre a lei de diretrizes orçamentárias para o exercício de 2024. Essa audiência pública é realizada em atenção ao artigo 48 da lei de responsabilidade fiscal que determina que a transparência será assegurada também mediante ao incentivo à participação popular e à realização de audiências durante o processo de elaboração e discussão dos planos lei de diretrizes orçamentárias e orçamento público. O executivo municipal muito grato por essa oportunidade de estar realizando essa audiência e contar com a participação da população. Logo em breve a gente também vai estar fazendo a audiência da lei orçamentária durante o período de agosto. Contamos com a participação de todos. A lei orçamentária, a lei de diretrizes orçamentárias, a lei orçamentária e o plano plurianual compõem aquilo que está descrito no artigo 165 da Constituição Federal, as leis do planejamento orçamentário. Como que se compõe? A Constituição instituiu a lei de diretrizes orçamentárias com o objetivo de criar um elo entre o PPA e a LOA. Então, o plano plurianual que tem vigência de quatro anos, um planejamento de médio prazo, ele estabelece metas de investimentos, de ações governamentais que têm que ser transferidos posteriormente à lei orçamentária. Mas para isso, a lei de diretrizes estabelece as principais metas, aquilo que surge durante o desenvolver no transcorrer desse planejamento, até a sua execução, como que esse orçamento vai ser elaborado, o que constitui esse orçamento, os orçamentos fiscais, seguridade, de investimento, quais são os órgãos que o compõem. Então, a lei de diretrizes orçamentárias traz todos esses benefícios aí para a confecção da LOA. A lei de diretrizes é uma lei muito abrangente na sua composição. Ela é composta por uma base bem ampla de legislação. Ela é composta pelo anexo de metas e prioridades que vinculam as ações de governo do PPA às do orçamento e o anexo de metas e riscos fiscais. Esses anexos todos eu estarei descrevendo logo a seguinte. LDO, legislação. Então, como eu comentei, ela tem uma grande composição legislativa. Então, eu trouxe aqui alguns artigos principais para poder estar exemplificando para vocês o que é essa lei de diretrizes. Então, o artigo 1º do nosso projeto de lei estabelece que ficam estabelecidas, no termo dessa lei, as diretrizes gerais para a elaboração do orçamento anual do município para o exercício de 2024. Então, o PPA estabelece regra para quatro anos e a cada ano se cria uma LDO e uma lei orçamentária, conforme determina o artigo 165 da Constituição. O capítulo 1º dessa lei é o das prioridades e metas da administração. Nele, determina que a proposta orçamentária deverá ser encaminhada ao legislativo até a data de 31 de agosto de 2023. Por que essa data? Porque na Constituição Federal fala que poderá ser enviada dentro dos últimos quatro meses do exercício. Mas alguns municípios utilizam regra diferente. E a nossa lei orgânica determinou essa data como 31 de agosto. No capítulo 3, está definida a diretriz específica para o poder legislativo. Ele está composto entre o artigo 5º e 8º. Eu vou evidenciar aqui o artigo 5º, onde fala que o total da despesa do poder legislativo para o exercício de 2024, incluindo subsídios, vereadores e excluindo os gastos, com inativo, não poderá ultrapassar 7%. Então, a população nossa, a nossa faixa de população, conforme determina o artigo 29 da Constituição Federal, de 0 a 100 mil, então de um cidadão a 100 mil, a qual a contribuição que o Executivo deve repassar ao legislativo? 7%. De 100 mil a 300 mil, 6%. E assim vem decaindo esse valor percentual. E como é feito esse cálculo? É a composição de algumas receitas, conforme o Tribunal de Contas do nosso Estado determina, que é os impostos, as taxas e as contribuições, que é o quê? O IPTU, ISS, o ITBI, as taxas do poder de polícia e a contribuição da melhoria, junto com o Fundo de Participação, as contribuições extraordinárias do Fundo de Participação, que é a de julho e a de dezembro, o ITRCMS. Então, desse montante, que no caso aqui exemplificamos aqui, que nesse exercício de 2023, seria de 188 milhões, 7% é transferido à Câmara Municipal. Um valor de aproximadamente, então, que será o repasse para o exercício seguinte da Câmara, para a sua manutenção, de 13.201.000 reais. Só para ter uma comparação com o resultado atual, nesse exercício de 2023, a receita arrecadada no ano anterior, conferiu ao Poder Legislativo o valor de 12.290.000 reais. Esse valor, ele é repassado em 12 parcelas mensais. O artigo 6º, ele fala sobre o orçamento impositivo, aquele onde o Legislativo, os vereadores desta Câmara Municipal, atuam dentro da proposta do Executivo, determinando algumas ações, alguns investimentos a serem realizados. Então, ela fala que as emendas parlamentares, aprovadas no limite de 1,2% da receita corrente líquida, será prevista no projeto do Executivo, para a destinação a ações de serviços da saúde e outras ações. Ela tem um arregramento. Qual é? 50% desse valor, que no caso do exercício 2024 está previsto para 3.295.000 reais, 50% é obrigatório que seja destinado à saúde, conforme determina a Constituição Federal no seu artigo 166. Esse valor, ele é dividido de forma igual entre todos os vereadores, entre os nove vereadores da Casa, e ele não pode, pela regra aqui da lei orgânica de nosso município, ele não pode ser destinado à Secretaria de Assistência Social e também não pode ser repassado como subvenção social a entidades, organizações que atuam no nosso município. No capítulo 4, das diretrizes gerais para a elaboração do orçamento do município, está determinado ali no seu artigo 19, na execução do orçamento, verificado que o comportamento da receita poderá afetar as metas estabelecidas, as metas de receita, as metas de consolidação da dívida, o Poder Executivo promoverá a limitação do empenho. Então, o que é isso? Nós temos, quando o município arrecadar mais do que o previsto, então ele tem o artigo 43 da 4.320, ele procede o excesso de arrecadação, ele determina a criação de mais créditos para as despesas, haja visto o aumento das receitas. Mas, e se o contrário acontece? Então, eu tenho que cortar. Então, a lei de responsabilidade fiscal determinou que fosse na lei de diretriz colocada qual é as prioridades dessa limitação de empenho, qual é as prioridades para diminuir esses gastos públicos para que a receita e a despesa entrem no, para que o orçamento não entre em déficit. Então, o que é relacionado primeiro? O que vai ser limitado primeiro? O que vai ser contingenciado? Vai ser racionalizado a despesa com publicidade e a divulgação de investimentos. O inciso segundo? Reduzir despesas com eventos e festividades comemorativas. Racionalização com diárias, viagens e equipamentos. Redução de gás com combustíveis e parafrota. Contingenciamento das dotações e apropriar para outras despesas de custeio, que não sejam aquelas essenciais aos serviços públicos necessários ao funcionamento das atividades fins. Racionalização da despesa com hora extra. Racionalização dos possíveis vantagens concedidas a servidores. Então, qualquer gratificação ou bonificação que tenha sido concedido, se numa situação onde há uma frustração da receita, deverá ser contingenciado. E a exoneração, em última situação, exoneração de servidores dos cargos em comissão de livre nomeação e exoneração. Essa também é a mesma meta também determinada ali no artigo 20 da lei de responsabilidade para o contingenciamento quando ultrapassa o limite com o pessoal, que é o 54%. No artigo 22 do mesmo capítulo, determina que a receita total do município prevista para o orçamento será programada para despede de acordo com as seguintes prioridades. Então, quando nós vamos elaborar o orçamento público, nós temos que ter em consideração algumas prioridades. E o primeiro requisito é as despesas obrigatórias de caráter continuado, que é até um demonstrativo que tem dentro da lei de diretrizes. E o que é obrigatório? O pessoal. Então, o pessoal em encargos sociais, aqui também estabelecido como regime próprio de previdência, o regime geral, é obrigatório que seja a primeira coisa a ser estabelecida dentro das despesas orçamentárias. Posterior, o pagamento das operações de crédito, dos empréstimos, financiamento que o município tenha adquirido junto com o governo federal ou com os bancos. Então, vai ser feito o pagamento das amortizações, juros e encargos dessas dívidas. Posterior, o cumprimento constitucional da saúde e da educação. A saúde, 15% das receitas correntes e da educação, 25%. Bem como garantir as despesas voltadas à criança, ao adolescente e ao jovem, que são as diretrizes estabelecidas pelo plano plurianual. Então, a prioridade desse governo é a educação, a saúde e, posterior, criança e adolescente e jovem dentro das áreas de esporte, cultura e lazer. Cumprimento dos princípios constitucionais com poder legislativo. Como eu comentei anteriormente, o artigo 29 que obriga o repasse ao poder legislativo para o seu funcionamento. Então, esse também tem que ser cumprido a regra. E também uma emenda constitucional, que é o pagamento dos precatórios, das sentenças judiciais. Então, começamos com o pessoal, viemos cumprindo as obrigações constitucionais e aí o pagamento das sentenças. Por fim, chegamos aos custeios administrativos e operacionais, as demais secretarias. Então, a gente vem começando por essas obrigatórias para depois alocar recurso nas atividades meios. E contrapartida de convênios posterior a isso. Então, o convênio, que nem com o governo federal, é obrigatório a contrapartida de 5%. Com o estadual, a contrapartida é um pouco maior e ela pode ser ainda ampliada. Então, é obrigatório que se firmar um convênio com essas instituições, que a gente resguarde o recurso necessário para poder aplicar esse compromisso, atender a esse compromisso. E aí, vemos os investimentos que estão acontecendo no nosso município, as obras, todas as aquisições, e resguardando os recursos necessários à sua concepção, à conclusão dessas obras. Por fim, novos investimentos são assegurados com recurso remanescente. Por ter noção, se eu não me engano, na lei orçamentária do exercício de 2023, em gestão, esse repasse de investimentos é de 35 milhões de reais. Então, a gente consegue, mesmo dentro dessa descrição, atingir novos investimentos. No capítulo 5, da composição da legislação, que é uma lei bem descritiva, a lei de direitos dos exercimentos então, o artigo 29 fala que o município aplicará, no mínimo, 25% para a educação, para manutenção e desenvolvimento do ensino. Representa aquilo que eu falei anteriormente. O artigo 30, no caso aqui, o município aplicará, no mínimo, 15% para a saúde. E o 34, há um arreglamento, que depois eu vou tocar novamente nesse assunto, que é a reserva de contingência para imprevistos fiscais que possam estar acontecendo, imprevistos de calamidade pública, situações de avais e garantias, sentenças que a gente não estava previsto que venham a ocorrer. Então, a gente, há uma reserva orçamentária que é destinada a essas situações emergenciais. No capítulo 6, da diretriz específica para o orçamento de investimento. O que é importante falar, nós temos um orçamento, ele é dividido em três concepções. Orçamento fiscal, Seguridade Social e de investimentos. Então, qual que é a regra? Investimentos é quando a gente tem sociedade economia mista ou empresas públicas. Não é o caso do nosso município, porque o que é uma sociedade economia mista? Banco do Brasil, Petrobras. Então, nós não temos nenhuma atividade que ela é acionária, que a gente tem parte desse potencial econômico. Não é o caso, mas como é uma obrigação constitucional, a gente tem que colocar dentro da lei de diretriz essa formatação. Empresa pública, Sane Sul, Correio, se a gente tivesse deixado terceirizar, tivesse hoje, houvesse o desvínculo, seria criada uma empresa por serviço de saneamento básico. Então, ele existe para a situação onde pode acontecer. Então, aí, o orçamento de investimentos. mas ele é tratado aqui dentro do nosso orçamento de forma geral sobre os investimentos onde haverá um aporte do executivo dentro dessa empresa, tá bom? Já o orçamento da seguridade é todo orçamento destinado à função, à área da saúde, da previdência social e da... saúde, assistência social e previdência social. Saúde, previdência e assistência. Então, porque são atividades que sem essa... sem a colaboração a pessoa não subsiste. Então, educação é orçamento fiscal. Esporte, orçamento fiscal. Administração, gabinete, orçamento fiscal. Mas se voltado à saúde, à previdência e à assistência é seguridade, porque ela é essencial. Então, nós temos que assegurar que as receitas sejam destinadas a essas finalidades. No capítulo oitavo das disposições relativas à despesa com o pessoal, aqui a gente vem falar sobre o limite com o pessoal, o limite máximo de 54% para as despesas. Aquela onde, se eu ultrapassar esse limite, que é o limite máximo, então o município tem que começar um regramento das despesas. Então, ele tem que realmente demitir pessoal, desfazer contratações temporárias. Então, a gente trabalha aonde? Dentro dos 95% dessa despesa, que é o 51.30, que a gente chama de limite prudencial. Então, acima de limite prudencial, já tem o artigo ali, 18, 19 e 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal, já traz medidas para a gente contingenciar se ultrapassar o 51.30, porque o 54 é limite total. O artigo 43 determina que fica autorizado a realização de concursos públicos e a contratação temporária para preenchimento de cargos na estrutura administrativa dos poderes, então, tanto poder legislativo como executivo, a fim de cumprir deficiência de mão de obra ou ampliar os serviços básicos do município. Então, são essas contratações que a gente está fazendo todo ano, quando necessário, para os serviços públicos essenciais, saúde, educação, seu funcionamento ao serviço da CTR. O capítulo 9, disposições sobre a alteração da legislação tributária. Por quê? Essa alteração, ela pode majorar uma receita ou uma isenção pode diminuir sua capacidade, logo, frustração na receita, diminuição, limitação das despesas. Então, por isso que a gente sempre coloca ali aquilo que está já no nosso Código Tributário na 037 de 2006. Os tributos poderão ser corrigidos monetariamente segundo a variação do INPC, que é o índice nacional dos preços medido pelo IBGE. É a nossa inflação. Então, essa medida foi estabelecida no Código Tributário nosso, então, os tributos serão corrigidos para que não tenha perda monetária. já o artigo 48, na previsão das receitas para o exercício de 2024, serão observados os incentivos e benefícios estabelecidos pelas leis municipais, que são as isenções, a compensação de prejuízo decorrido de obras ou outras situações. São as renúncias. Então, quando nós vamos fazer, por exemplo, lançar a campanha de PTU, ela tem 30% de desconto. Então, a gente já tem que prever que haverá esse desconto para pagamento à vista. A taxa do alvará de funcionamento é 20% para pagamento à vista, também é uma denúncia. É uma situação de renúncia. A isenção que é concedida a pessoas carentes, determinada ali no artigo 84 do nosso Código Tributário, então, onde a assistência social faz a intermediação entre o cidadão e o tributo que foi aliançado, então, essa isenção é uma renúncia. Então, a gente também tem que ter essa precaução para ter a efetiva arrecadação dos tributos para que as despesas não se frustrem. o capítulo 10, disposições finais, então, é a consolidação. Cabe à Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento a responsabilidade pela coordenação da elaboração orçamentária da lei que trata desta lei. E o artigo 57, importante, falar que é o CFIC, que é o Sistema Único de Administração da Execução Orçamentária, Administração Financeira de Controle. Nós, aqui no nosso município de Chapadão do Sul, nós já implantamos entre todos os órgãos dos poderes legislativo e executivo o CFIC, cumprindo a determinação do artigo 48, da lei de responsabilidade fiscal e do decreto federal, que é o 10.540. Então, já no exercício 2022, a gente já teve essa gestão unificada, por isso mesmo que o Chapadão do Sul se destacou agora nesse ano enviando sua prestação de contas de forma antecipada. Chega a uma semana de antecedência dos demais municípios de nosso estado, 79. Então, a gente conseguiu porque nós já fizemos a implantação de um sistema que colabora com essa prestação de contas, que colabora com a nossa gestão. Então, isso traz transparência para a gestão como um todo. Aqui, eu trouxe somente alguns artigos, que nem eu demonstrei ali, são 57 artigos, 58 com o artigo final ali da publicação. Então, é uma lei bem extensa na sua base legislativa, mas é importante para exatamente evidenciar os regramentos e trazer as normativas necessárias à elaboração e execução orçamentária. Então, agora vamos falar sobre as metas e prioridades. As metas e prioridades, é importante falar que ela estabelece as metas para o exercício seguinte com base nos programas finalísticos, os de investimento, as ações e atividades constantes no PPA, ou nela incluído posteriormente, que durante o exercício eu faço a LDO e aí vai alterando algumas ações, que nem foi colocado o canil municipal sobre a tutela, sobre a gestão do Fundo Municipal de Saúde. O anexo de prioridades e métodos é composto por seguintes tópicos, macro-objetivo, programa de governo e ações de governo, que são os projetos ou as atividades. O macro-expresso que deve ser construído pela gestão ao atuar na realidade do Chapadão do Sul para promover as mudanças. É a nossa missão, é o nosso objetivo final para todo esse plano plurianual que foi constituído e esse determina as suas bases anuais. Então, aqui eu só vou falar sobre esse macro-objetivo. Qual que é? É o trabalhando por nossa agenda, fazendo mais e melhor para o progresso de Chapadão do Sul. Projeto de governo cuja prioridade é elevar a cidade de Chapadão do Sul a um novo patamar de desenvolvimento econômico e sustentabilidade. Nossa visão é consolidar os avanços conquistados e melhorar ainda mais a qualidade dos serviços públicos prestados. Vamos garantir aos munícipes que as políticas públicas sempre favoreçam a qualidade de vida dos que residem em nosso município. em nossos programas e ações daremos prioridades às crianças, adolescentes e idosos, acolhendo a toda a população com humanidade. Iremos nos posicionar frente ao governo estadual e federal demonstrando o potencial de nossa cidade, destacando nossas diretrizes e fortalecendo nossas articulações institucionais para retornar a Chapadão do Sul ao posto de destaque no cenário estadual e nacional. E é isso que, ao todo o tempo, vem sendo constituído e por isso mesmo que nós estamos alcançando esse destaque com o nosso prefeito já ganhador de prêmios nacionalmente e esse destaque que a gente tem conquistado ao longo desse tempo com base nisso, com base nesse macro-objetivo. Vamos agora ao último que é o anexo de metas e riscos fiscais. O anexo de metas fiscais é um instrumento essencial para a gestão responsável do recurso público, sendo ele o fio condutor para o alcance do equilíbrio das contas. Neles são estabelecidas as metas relativas às receitas, despesas e montante da dívida. É importante falar que quando a gente vai estabelecer uma meta, a gente faz um estudo que eu vou mostrar a seguir do cenário macroeconômico, do cenário estadual, nacional, para a gente ter noção de como o Chapadão SUS comporta dentro desse cenário. Então, para a gente ter noção de como o nosso orçamento, qual o valor que vai ser agregado a esse orçamento, como que estão as receitas dentro dessa função para a fixação das despesas. Os riscos, ele é a previsão dos riscos que possam afetar as contas, bem como as providências que deverão ser adotadas. Então, o primeiro anexo em evidência é o de riscos fiscais e providências. Que nem eu comentei ali logo atrás, no artigo 34, a lei orçamentária conterá reserva de contingência no montante equivalente a 0,5% da receita corrente. Para situações onde pode haver uma demanda judicial, então a gente fez uma previsão aqui de R$ 450 mil, como vai vir esse recurso? Vai vir da reserva de contingência. Para mais garantias concedidas, a gente tem operação de crédito, programa de caminho da escola, programa de eficiência municipal junto ao Banco do Brasil. Então, vai que necessário realizar o pagamento que está sem imediato, então a gente já tem reserva necessária para isso. Assistências diversas, que daí são situações que daí assistência de calamidade pública, situações assistenciais que surgem, que daí é onde há um imprevisto, ah, não tem orçamento, município, não, já está aqui, meio milhão de reais já tem alocado de forma para atendimento disso. Então, é R$ 1,7 milhão de reais que está previsto inicialmente para atendimento de situações que possam acontecer. logo abaixo vem as situações de riscos fiscais. Quais são os riscos fiscais? Frustração de receita, por exemplo. Então, se a nossa receita, se a nossa meta de arrecadação, que daí o orçamento é feito em equilíbrio, o mesmo valor para a gente acumular as receitas que vão se arrecadar e aí fixa a despesa dentro do mesmo patamar. Então, caso essa receita não venha a se arrecadar, então a gente colocou, se chegar ao ponto onde há um déficit de R$ 6 milhões, o que vamos fazer? Vamos acionar aquela regra da limitação de empenho, condigência a casa com publicidade, com horas extras, contratação de pessoal. Tá bom? Então, falando sobre as metas fiscais, eu comentei sobre os indicadores. Então, para a projeção das receitas e despesas, a gente utiliza o quê? O IPCA, o INPC. Então, a gente identifica como que está o andamento desses índices e como a gente consegue ele pela Semadesc, pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico do nosso Estado e pelo Banco Central, pelo relatório Focus. Também buscamos junto às instituições bancárias, Banco do Brasil, Itaú, que tem projeções a longo prazo para suas ações e fundos de investimento. Então, a gente busca esse cenário para a gente ver quais são as possibilidades de correção dessa inflação. Então, a gente já viu que os nossos tributos vão ser corrigidos pelos índices de inflação. Então, quanto que vai aumentar a nossa receita aqui? Qual o valor do nosso tributo que vai ser corrigido? Qual é o potencial de crescimento da nossa população econômica, que é o PIB, o produto interno bruto, então o nosso estado, a Semadez, calculou aqui que em 2023 ainda estamos com um crescimento bem baixo de 2,30, mas que em 2024, nessa lei de diretrizes, esse crescimento potencial do nosso estado é de 3,97, praticamente 4%. Então, a gente tem uma inflação aí de 4%, que vai corrigir nossos tributos e, por sua vez, então, as nossas despesas também. E o PIB, o nosso potencial de crescimento pelo nosso estado, de forma geral, para os 79 municípios, é que todo, na média, cresça praticamente 4%, 3,97 em 2024, 3,62 em 2025. Só para ter uma comparação, com o governo federal como um todo, o governo federal estima que em 2024 o PIB cresça 1,47, em 2025, 1,70. Então, a gente vê que o Mato Grosso do Sul está à frente do governo federal já no crescimento. E o Chapadão do Sul, ele também não é destaque? Sim, o nosso crescimento, ele é diferenciado. Os tributos foram corrigidos e há um crescimento exponencial. De 2019 para 2020, a nossa arrecadação, ela subiu 22,7, saindo de 136 milhões para 167 milhões de reais. De 2021 para 2020, no ano anterior, a gente vê um crescimento de 14,93, já uma variação bem menor. E de 2021 para 2022, 22,46. Então, a nossa receita alcançou, prefeitura e fundos municipais, sempre lembrando isso, alcançou 235 milhões de reais. reais, tá? Então, qual que é o crescimento médio de 2019 a 2022? 19,95. E o de 2020 a 22, 18,69. Pensa, esse é um crescimento das receitas. É o produto que a gente gerou aqui, percentual, 3% de ISS, a ITBI que acontece. Então, a arrecadação, ela cresce porque o município se expande dentro desse mesmo potencial arrecadatório. Então, com isso, pegando esses índices de inflação, esse PIB, esse potencial, o nosso crescimento, a gente estabeleceu uma meta. Qual? é que em 2024, prefeitura e fundos municipais, sem o Instituto de Previdência, sem o RPPS que compõe esse órgão, nós pretendemos arrecadar 281 milhões de reais nesse exercício. E de 2024 a 2025, haverá um crescimento de 13,85%. Então, a receita, nesse período, deve alcançar 320 milhões. 14,53 para o exercício de 2026. Então, a gente sempre, ela é LDO, ela faz a gente estudar, os três anos anteriores, os índices indicadores, para projetar os próximos três exercícios, como comparação. Mas o foco era sempre no exercício posterior, que no caso, 2024. É importante falar, que nem eu comentei, verificou-se a receita. Eu começo com o pessoal, encargos e as dívidas, as operações de créditos. E aqui, então, eu tenho que ter um controle sobre a dívida do município, sobre o potencial. Então, imagine, para uma receita de 281 milhões de reais, qual o valor que está previsto para pagamento de dívidas em 2024? 862 mil reais. Apenas isso. é o valor da dívida ao final do exercício. Então, nós vamos cumprir com essa meta. Então, quais são as dívidas que nós temos? Aqui no comentário, programa de eficiência, firmado junto com o Banco do Brasil, e um parcelamento do PIS-PASEP, de exercícios anteriores, foi firmado em 2018. 60 parcelas, que está se encerrando agora, nesse ano. Estamos nas parcelas final. Agora, já vai, ao final, 31 do 12, vai ficar um saldo remanescente de 20 mil reais. Esse programa de eficiência, ele está em plena gestão. Nesse momento, foi entregue, uma semana atrás, a varredora, aquele caminhão, junto com o mecanismo de varreção das ruas. Então, quem que está custando esse mecanismo? Que tem o valor, só o mecanismo ali, é de 735 mil reais. Esse programa de eficiência, essa operação de crédito, foi adquirida para a aquisição desse caminhão. Então, se eu não me engano, o caminhão foi 400 mil reais, e a varredora, com 735 mil reais. Então, 1 milhão e 135 de investimento, custeado com o recurso dessa operação de crédito, desse empréstimo. E aí, então, a gente vem falando até agora, sobre prefeitura, e fundos municipais, Fundeb, Fundo de Saúde, Criança e Adolescente. Então, nós temos uma autarquia, que é o Instituto de Previdência, que é o RPPS, o Regime Próprio de Previdência, Social, vinculado aos servidores, do Poder Executivo, e Legislativo Municipal. Com a finalidade, assegurar a aposentadoria, as pensões futuras, desses servidores. Então, ele é um fundo, que está acumulando recurso, para uma gestão posterior, dessas aposentadorias. Então, é importante, que ele, como orçamento, é único para todos. A gente, tratou da Prefeitura e Fundos, agora, vamos falar exclusivamente, sobre a Previdência. Em 2020, ela arrecadou R$ 11,797,000,00, e teve uma despesa de R$ 7,052,000,00, acumulando um resultado positivo de R$ 4,7,000,00. Em 2021, arrecadou R$ 15,000,00, para uma despesa de R$ 8,000,00, e um superávit de R$ 6,955,000,00. Em 2022, arrecadou-se R$ 19,000,00,00, para uma despesa de R$ 11,000,00. A despesa vai aumentando, porque vem aumentando, cada vez mais, o número de aposentados, dentro desse grupo, do RPPS, cuchado. E, a cada dia, vai aumentar ainda mais. É isso que eu demonstraria a seguir, agora, dentro do cálculo atuarial. que compõem. Então, esse saldo, essa sobra de recurso, ela vai compor esse saldo futuro, para aposentadoria e pensão. Neste momento, em 31 de 12 de 2022, o RPPS, o Instituto de Previdência, encerrou o exercício, com um saldo financeiro, de R$ 155,377,00,00, que é recurso, que está sendo aplicado, para essas gestões futuras. Então, esse recurso acumulado, vai arcar, com as despesas previdenciárias. E, para isso, o atuário, um matemático específico, faz uma projeção futura, com base, nos índices, do INSS, então, do regime geral, que daí tem as, as tabelas e cálculos, para as projeções, de como que está, o índice populacional, em Chaparão Sul, qual que é o índice, de mortalidade, número de filhos, possibilidade de pensões. E aí, projetou, que, para o exercício de 2023, a receita previdenciária, será de R$ 25,00,00,00, para uma despesa de R$ 12,00,00,00. Então, resultado de R$ 13,00,00,00. O resultado, então, acumulado naqueles 155 milhões com esses 13 milhões, deverá resultar em 169 milhões de reais. Então, esse recurso vem se acumulando. E aí, só que a aposentadoria, o número de aposentado também, logo, que nem aquele quadro que começa a ficar vermelho ali na linha de 2036, aquilo que se arrecada dentro do exercício não é mais suficiente para arcar com essas despesas. Então, ele começa a entrar em déficit e aí a utilizar esse recurso remanescente. Mas lembrando, essa composição, ela é uma composição estática. Neste momento, há um corte, então, toda vez que o atuário faz, ele faz um corte no tempo e fala, como está a prefeitura nesse momento? Quantos funcionários tem na composição? Tem 1.100 funcionários do RPPS vinculados no serviço ativo e tem 140 mil aposentados. Então, o recurso é eficiente para arcar com isso futuramente? E é isso que o atuário comenta aqui, que não haverá recurso suficiente devendo o executivo, então, realizar um aporte, que é esse aporte do déficit atuarial, que ele vem contribuindo a um ponto de 7,79% a mais para a cobertura disso. Então, é isso, é obrigatório dentro das demonstrativas da LDO, que a gente tenha consciência que essa despesa proverá futuramente. E como último demonstrativo que compõe as metas, é importante falar sobre a estimativa e compensação da renúncia, que eu não comentei, quando a receita está sendo arrecadada, quando a gente está fazendo a previsão, eu também tenho que pensar nos 30% de desconto do IPTU, nos 20% na isenção do aposentado. Então, o que é? O IPTU, ele tem uma isenção, ele tem aquele desconto, e qual o valor que dá esse déficit? Qual o valor que a gente tem que reduzir entre a nossa previsão e a nossa arrecadação? Está estimado para 2024 que a renúncia, essa isenção, desconto, compensações, será de R$ 4.357.000. Em 2025, R$ 4.527.000. Para o IPTU e ISS, a renúncia será de R$ 87.000. Da contribuição de melhoria, R$ 186.000. Do alto de fração e imposição de multa, o AIN, de R$ 60.000. E das taxas do poder político, os alvarás que são concedidos, há também linhas de isenção. Então, dentro desses alvarás, a renúncia será de R$ 499.000. Qual a renúncia, então, que eu estou levando em consideração quando eu faço a previsão da receita? Que haverá uma renúncia de R$ 5.189.000 para o exercício de 2024. Só é importante aqui falar que essa apresentação estará disponível a qualquer momento para vocês no canal do YouTube da Prefeitura Municipal. Perguntas que vocês tenham, dúvidas que vocês tenham, pode estar procurando nós lá na Secretaria ou mandando aqui no chat que vai estar disponível para vocês. Dentro de 24 horas, a gente vai estar acompanhando esse chat e respondendo. Mas nós, da Secretaria de Finanças e Planejamento, sobre a tutela, o Itamar Mariani, nosso secretário, estamos disponíveis a qualquer momento ali no Paço Municipal para atendê-los. Muito obrigado.